Tânia, vamos então voltar a um assunto que já nos trouxe aqui, mas como eu explicava há pouco aos nossos ouvintes, trouxe-nos aqui este assunto, o notebook das tricotadeiras, antes de eu mesmo estar nas bancas e agora já está. Tânia, mas para começar e para recordarmos, explique-nos lá como é que uma advogada, com o escritório, não é? É trabalhar na área se começa a interessar pelo tricô. Portanto, são duas áreas bastante distintas, não é? Porque à primeira vista não tem assim nada a ver. Sim, à primeira vista e à segunda vista. A todas as vistas, é verdade, a todas. Não tem nada a ver. Mas seguramente que também se podem conciliar uma com a outra. E a verdade é que no meu caso sempre gostei muito de tricô, de crochê, sempre dediquei grande parte do meu tempo a isso. Embora durante a minha fase do curso e depois do estágio não tenha tricotado muito, não é? Tenha colocado as agulhas numa gaveta, mas nunca lhe esqueci verdadeiramente o paradeiro e, portanto, passado algum tempo voltei a tricotar. E quando voltei, voltei com um espírito novo. Sempre fui autodidata, mas com uma atitude ainda mais autodidata e, portanto, sempre a procurar novos conhecimentos, a aperfeiçoar aqueles que eu já tinha, a consolidar técnicas, a experimentar coisas novas e, depois, isto acaba por ser uma bola de neve, não é? O gosto está cá, o bichinho está cá e, pronto, e depois vamos sempre apaixonando-nos cada vez mais pela arte do tricô, até que surgiu um livro. É verdade. Tânia, começou a tricotar ainda pequena? Sim, eu comecei a tricotar com cerca de 5, 6 anos. Aprendi com a minha mãe e com a minha avó materna, aprendi a fazer crochê, mas tricô foi por volta dos 5, 6 anos com a minha mãe. Sempre a vi a tricotar, ela tricotava muitas pecinhas para mim e eu apaixonei-me por isso, intercei-me por isso e comecei a fazer as minhas primeiras meias e ligas nas agulhas e, pronto, depois o gosto e a vontade de aprender acaba por nos levar, é como em tudo na vida, o gosto que nós temos por aperfeiçoar algo que sabemos, depois pode-nos levar a sítios que nós nem sequer tínhamos sequer imaginado, que poderíamos lá chegar. Tânia, e como é que passou a ensinar o tricô? Portanto, houve aí um momento da sua vida em que deixou o tricô, portanto, deixou no sentido de deixou somente de tricotar e passou também a ensinar. Como é que isso aconteceu? Ora bem, eu quando deixei de tricotar, deixei mesmo de tricotar e de ensinar. Portanto, coincidiu, aliás, eu só ensino há pouco tempo tricô. Eu quando há pouco disse que deixei de fazer tricô foi mesmo porque não tinha tempo para isso e, portanto, longe da vista, longe do coração, é um pouco assim. Quando eu comecei novamente a interessar-me pelo tricô, mais ou menos em 2013, 2014, recebi uma proposta para participar numa Universidade Sénior de Regime de Voluntariado, que é aqui a Universidade Sénior de Neias de Coimbra e foi assim que eu comecei a dar aulas de tricô. Criei uma turma de tricô às quartas-feiras, das duas às dezesseis, onde ensino um grupo de senhoras a tricotar e a fazer crochê também, mas sobretudo a tricotar. A partir daí, o gosto que eu já tinha por ensinar e por tricotar foi cada vez aumentando e, portanto, a dada altura já veio por mim a dar workshops e a preparar aulas particulares, aulas personalizadas, a ensinar depois mesmo verdadeiramente tricô de uma forma muito mais ativa e muito mais comprometida do que antes. Portanto, acaba por ser tudo uma consequência boa de um processo que começou a ter um pouco por brincadeira e por distração e não propriamente para fazer disto uma profissão ou um modo de vida. Tânia, entretanto, também ensina tricô online, também dá algumas aulas dessa forma, não é? Também organizo workshops, sim, oriento workshops via online, por videoconferência, sim. Portanto, consigo ensinar pessoas que estão do outro lado do mundo e a muitos quilómetros de distância de mim, em tempo real, através das facilidades que as tecnologias hoje em dia nos permitem, não é? E, portanto, também é possível chegar até bem longe através da internet e de outras plataformas como o Skype e até mesmo o Facebook. Já agora, Tânia, se alguma amiguinha que nos esteja a ouvir um dia desde, se quiser assistir online a um workshop seu, como é que o poderá fazer? Terá que se associar a algum canal, ter pelo menos Facebook, ser sua amiga? Como é que se processa? Para quem não sabe, para quem tem vontade de aprender. É que há várias formas através das quais eu ensino tricô online. Muito bem. Há uma forma gratuita, que é através do grupo Meias ao Mês, onde eu costumo fazer sessões em live video, portanto, live stream, e estou em direto, literalmente, a ensinar a tricôtar meias, que é os episódios chamados Meias sem Espinhas. Para isto, isto é completamente gratuito, não tem qualquer custo, nem cobre qualquer preço pela prestação do serviço. A pessoa só tem de solicitar a sua adesão ao grupo Meias ao Mês e, a partir daí, está automaticamente habilitada a visualizar todos os vídeos, quer os que eu já exigei, porque eu disponibilizo sempre no mural do grupo, quer depois os outros que serão publicitados e a pessoa poderá assistir em direto de entender. Os workshops propriamente ditos são dados em regime privado, portanto, só a pessoa e eu é que estamos ligadas através da plataforma, nesse workshop, e esses workshops têm um custo. Para mais informações, as pessoas poderão enviar um e-mail para boladepelcriações.com ou então associarem-se à minha conta pessoal e enviar uma mensagem diretamente, uma mensagem privada, ou para a Bola de Pelo Criações, ou então mesmo para mim e perguntar como é que são as condições, mais informações, qual é o workshop em que estão interessadas, para depois poder combinar melhor e agendar melhor essa data. Muito bem. E, entretanto, surge o notebook das Tricotadeiras. Como é que surge este livro? Ora bem, o notebook das Tricotadeiras surgiu no período de férias de um outro livro de tricô que eu estou a escrever. Portanto, quando eu decidi entrar de férias no ano passado e descansar uns dias, dei por mim, a dada altura, a escrever um novo livro de tricô. E o conceito do notebook é um conceito completamente diferente, como eu já tinha falado da última vez que estivemos aqui a falar sobre o notebook. Ou seja, não é um livro de tricô tradicional, como estamos habituadas a ver. Não é um livro cheio de aspectos teóricos e técnicos e com fotografias detalhadas, de passo a passo, como fazer isto ou aquilo. Não, o notebook tem, por regra ou parte, de um pressuposto de algo que é necessário a toda a Tricotadeira, que é um bloco de apontamentos. Daí o nome notebook. Portanto, desde logo é um caderno de apontamentos. É um bloco de apontamentos onde cada Tricotadeira pode personalizar à sua medida. Pode lá escrever instruções de modelos seus, pode escrever instruções de outros modelos que goste, tomar notas, seja do que for, que esteja relacionado com o Tricot ou não. Cada um vai dar ao notebook a utilidade de entender. Paralelamente a isso, ao longo de todas as páginas do notebook, o mesmo tem pequenas dicas, truques, curiosidades e ensina algumas coisas de Tricot, como alguns remates, alguns aumentos, diminuições e outras coisas. Não vou agora estar aqui a dizer que é para também não estragar a surpresa do leitor, que podem estar interessados. Mas, no fundo, o livro, nas suas 130 páginas, tem uma série de truques e dicas e de curiosidades, paralelamente às páginas que estão em branco para poderem ser personalizadas por cada leitor. Portanto, o conceito do livro é, ao mesmo tempo, ser um manual de aflições, para aquelas pequenas dúvidas ou para aquelas pequenas questões que se podem colocar e que estão aqui respondidas, algumas, não é? Porque o livro não é exaustivo. E, ao mesmo tempo, ter o bloco de apontamentos para tomar notas. Muito bem. Tânia, como é que decorreu o lançamento do notebook? Foi no dia 1 de Abril? Como é que decorreu a cerimónia? Quem é que apresentou o livro? O que é que nos pode dizer? Foi um dia muito, muito, muito especial e pelo qual eu me sinto imensamente agradecida. Foi mesmo, foi uma tarde maravilhosa, mesmo. Fui abençoada com a presença de muita gente. A Retrosaria Ponto Pipoca ficou mesmo cheia de gente. As pessoas não conseguiam caber todas na loja e mais de metade das pessoas que foram à sessão de apresentação estavam na parte da saída da loja. Portanto, aquilo fica inserido nas galerias do Pingo Doce e, portanto, tem uma parte, tem um corredor que estava repleto de gente. Portanto, estava mesmo, mesmo, muita gente. Fiquei extremamente feliz porque o feedback também das pessoas e a forma como reagiram e interagiram também na sessão, que foi muito bonita, foi uma tarde de emoções e de recordações que nunca vou esquecer. Foi um dia mesmo muito bonito. E para todos os ouvintes que não estiveram presente e que gostariam de ter estado, podem falar do livro, portanto, da página do Facebook, o notebook da Sessão de Tadeiras, como na página da Bola de Pelo Criações. Eu partilhei o álbum das fotografias e por aí pode-se ver como decorreu a tarde. Houve um convívio com os presentes, houve um bolinho que se cortou, houve alguns salgados e umas medidas para confraternizar melhor e saborear melhor e celebrar melhor o momento. E depois, pronto, houve a sessão de autógrafos, como todas as sessões de autógrafos que acontecem, mas foi muito bonito. Quem esteve na apresentação fui eu, como autora, esteve a dona da loja da Ponte Pipoca, não só como dona da loja, mas também como minha amiga pessoal, que fez a apresentação da autora. A editora não pôde estar presente, por outros compromissos profissionais anteriormente assumidos, mas também, em nome dela, enderecei algumas palavras de agradecimento a todos os que estiveram presentes. Portanto, em suma, foi de facto um dia muito, muito bonito. Tânia, podemos esperar outros lançamentos em breve, até mais próximos aqui de Arganil? Está previsto alguma coisa nesse sentido? Estou a organizar várias sessões de autógrafos só, não de lançamento, porque o lançamento já foi, tanto a apresentação como o lançamento. Portanto, não pretende apresentar o livro em mais nenhum local, é isso? Mas sessões de autógrafos? Sim, mas sessões de autógrafos. Claro que terá sempre uma breve apresentação, mas terá sempre só feita por mim. E estou a programar essa tour de autógrafos, como eu costumo dizer a brincar, por Portugal. Portanto, depois já à medida que eu vá tendo estas confirmações, vou disponibilizando as datas e os locais no site do livro, exatamente para quem quiser estar presente, terei todo o gosto em ver essas pessoas, em conhecer essas pessoas e em recebê-las na sessão. Muito bem, nós também aproveitaremos. Vamos vendo e vamos divulgando também aqui no nosso programa, já que a Tânia colabora connosco. Tânia, como é que tem sido o feedback? Já foi adquirido por muita gente, estava aqui até a ver a página do notebook das tricotadeiras, já tem opiniões muito favoráveis, aliás, todas são fantásticas. Sim. Tem sido muito bem recebido, não é, o livro? Eu tenho exatamente publicado os comentários que entretanto me vão chegando dos leitores e inclusivamente incentivo a essa opinião, porque é exatamente com essa opinião que eu posso melhorar e é nesse sentido que eu peço a opinião dos nossos leitores. E de facto tem sido muito positivo até, tem-me deixado algumas muito emocionada e outras muito feliz. É sempre bom quando constatamos que o nosso trabalho está a ser reconhecido e que é agradável para os outros e que é útil para os outros. E isso deixa-me muito feliz. Tânia, outros trabalhos na Forja, quer em termos de tricô, até mesmo em termos literários? Ora bem, em termos de tricô, sim. Neste momento, a par da escrita na área do tricô, que são projetos que ainda estão no segredo dos deuses, portanto para já não vou falar sobre eles, mas brevemente terei novidades. Para além dessa parte da escrita dentro do tricô, também estou agora a dedicar-me mais a design de modelos mesmo meus, embora já fizesse isso, mas agora mais dedicada ainda. e portanto tenho para breve, posso já dizer qual é a peça, embora não esteja já disponível, mas para breve irei lançar o desenho de um shale, que foi completamente concebido por mim, desenhado por mim, tricotado e testado por mim, e que se chama Campos do Mondedo. Portanto é um shale que é alusivo à zona dos Campos do Mondedo, e por essa zona ser tão bonita, achei que seria bonito homenageá-la, digamos assim, através de uma peça de tricô, portanto através de um shale. Esse é o projeto mais imediato que será brevemente lançado. Depois haverá outros, mas para já ainda não vou a divulgar. Depois quanto ao nível da escrita, propriamente dita, mais poética, mais literária, continuo a escrever os meus romances, que já tinha falado uma vez, que faz parte de uma saia de romances, portanto continuo a escrever esse romance, e paralelamente tenho participado em algumas coletâneas de poesia, do mesmo grupo a que pertence a minha editora, que é o grupo de múltiplas histórias, e duas coletâneas onde participei, que é o Perdidamente Dois e Na Minha Cómoda, vão sair, vão ser lançados agora no dia 14 de maio, creio eu. Vai ser a sessão de apresentação e lançamento desses dois coletâneas, das quais eu também estou com a autora, portanto participei lá com alguns textos e poemas da minha autoria. Portanto, neste momento, a nível de escrita e tricô, estou assim. Muito obrigada, Tânia. Estamos somente a três minutinhos do final, temos que concluir. Não sei se nos quer deixar uma palavrinha final, o que quiser ainda dizer. Agradeço mais uma vez toda a disponibilidade da vossa parte, e ajuda, e incentivo e apoio, e aos nossos ouvintes desejo uma Páscoa muito docinha, muito feliz, impregnada do verdadeiro espírito de renascimento, que é próprio da Páscoa, e que no fundo todos os nossos corações sejam premiados por esse sentimento e levados ao seu bem maior e à sua missão maior. Um grande beijinho para si, Isabel, e até à próxima. Muito obrigada, Tânia. Um beijinho muito grande e os meus profundos agradecimentos. É um gosto colaborar connosco. Muito obrigada. Um beijinho grande, Tânia. Obrigada a nós. Uma boa tarde. Obrigada. Obrigada.